Eu estava aqui conversando com o Dr. Carlos da Clínica Eagle e a gente estava conversando falando que mais de 70% das pessoas acima de 18 anos precisam de algum tipo de prótese. Então você não é o único. Aproveite e abre esse sorriso aqui. E a prótese protocolo é o que acontece e é o que o pessoal procura, né doutor? É isso aí, Mário. Muitos adultos precisam de prótese. E às vezes as pessoas acham que são as únicas que estão precisando. Então, prótese agora pode ser substituída por implantes, que é mais próximo do dente natural. E tem a prótese protocolo, que é essa que o pessoal está vendo no vídeo. Com alguns implantes você recupera todo o marcado dentário, então não tem mais dentadura cobrindo o céu da boca, ela é fixa, dá segurança. E o importante, Mário, o paciente não fica sem dentes durante o tratamento. E o sorriso volta, fica todo mundo feliz, até muda o dia a dia e melhora a sua autoestima. Aqui no Jardim Sul Maré, não é? Isso aí, Mário. Telefone nosso é 3117-7502, Rua Jardim Sumané, 793. Aproveita! Venha pra cá. Clínica Igor.